Olá gente, a Pai do Senhor, eu sou a Priscila Cavalcante e eu sou o Alexi Gomes E juntos somos os Pentecostais Fogo, fogo, fogo Então gente, hoje nós estamos aqui vestidos com as nossas blusas A blusa general de guerra, com essa vermelhona aqui Olha quem vem entrando no meio da igreja Nossa, não dá certo, mas não é essa música que a gente vai cantar hoje E ela está com a blusa preta, tem branca, enfim Você quer nos abençoar, somente entrar em contato, vou deixar aqui na descrição Para que você possa adquirir essa blusa, nos abençoar e também ser abençoado Acho que está contando sua cabeça um pouco, né? Então vamos atrás Yes, pronto, então entre em contato conosco Para a gente poder enviar nossos materiais e você nos abençoar E o meu livro também, Batalha dos Espirituais É meu livro Seu livro, Batalha dos Espirituais, só entrar em contato e pedir Amém Então hoje nós vamos estar louvando o hino Ou hino, dois hino Vem com Josué E o outro é surpresa Você vai ter que assistir até o final para você saber Deixe seu comentário Você que ama os pentecostais Que você gosta Que a gente ama, mas também lê Deixe seu like E se a pessoa não é ainda inscrito Tem que se inscrever e ativar o sininho Para ela receber todos os nossos vídeos Isso, vamos lá Fica até o final Porque no final tem um negócio forte Vem com Josué lutar em Jericó Vamos mais de novo Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas fluirão Suba os montes vagar E o Senhor vai guerrear Serguem os montes vagar Serguem os montes vagar Para mim Pois Jericó Chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas fluirão As trombeta As trombeta soarão As trombeta soarão Abalando céu e chão Cerquei o mundo para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem, 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 vem Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas fluirão Se o Espírito de Deus Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canso como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canso como o Rei Davi Eu danço... Eu danço... Eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu marcho como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu marcho como o rei Davi Eu macho, eu macho, eu macho como o rei Davi Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu te encontrei! Aleluia! Até a próxima! Então até o próximo vídeo! E você que gosta dos Pentecostais, se prepara que anos de 2020 tem? Música nova! Não, é surpresa! Não esquece isso aí gente! Tchau gente! Se Deus quiser!